Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, hoje trouxe pra vocês muitos pedidos, tem muita coisa legal, também vou mostrar uns spoilers de ovo de Páscoa. Percebi que a luz tá apagada aqui, mas tudo bem, vamos para cá, tá? Então se inscreve no canal, já deixa o like, também tem brinde novo, vou mostrar aqui pra vocês. E o primeiro pedido de hoje é da Bethânia e tem muita coisa legal aqui, eu fiquei apaixonada pelas escolhas dela. Tem esse super kit de lápis de cor neon, ele é jumbo da Moline, tem também esse conjuntinho vintage da BRW, um super kit de canetas metálicas da Tris e vintage, também tem esse kit aqui que é de marca-texto da BRW também. Aqui tem mais itens da BRW, tem esse bloquinho redondinho que ele é modelo vintage, também tem aqui esses de formatinho, são seis no total. Também tem marca-texto apagável, são quatro ali no site, é CIS Lumine, e aqui de um lado apaga e de outro marca, tá? Pra cá tem também canetas da Uniball, elas são muito boas pra quem é canhoto também, anotem o nome Uniball Eye, tem quatro cores da coloridinha. E aqui também tem o kit de canetas marca-texto da Jocar, é lançamento e as cores são bem bonitas, já fiz teste aqui pra vocês. E pra fechar o pedido dela tem também a cola em fita da Léo e Léo. Trouxe pra vocês o pedido da Vanessa, que tá muito, muito lindo, eu fiquei realmente apaixonada pelas escolhas dela. Primeiro produtinho que eu vou mostrar é essa washi tape da BRW, modelinho fan. Aqui também tem esse bloquinho super fofo, modelo Good Vibes, que é um lançamento da Jocar, ele é tamanho 76x76mm. Aqui também tem várias canetas da Uniball, tem as coloridinhas e tem também as cores básicas. Elas são ótimas pra quem é canhoto ou pra quem gosta de caneta que seca bem rapidinho e caneta macia no geral, tá? As cores básicas são ponta micro, ela é uma pontinha um pouquinho mais fina e a outra cor, que é a coloridinha, ela é ponta fine, que ela é um pouco mais grossa, mas é 07. Também tem caneta gel da Moline, aqui em tons pastel, borrachinha com vassourinha, modelo da CIS, conjuntinho de clips coloridos da BRW, o meu kit de brushes em parceria com a Moline, esse aqui de tons pastel, e também pra fechar um caderno Happy Colors da Tilibra. E essas daqui foram as escolhas da Cristiane, que vai presentear a Ana Júlia. Gente, olha que pedido mais lindo, eu adorei o recadinho também, foi muito fofo. E elas compraram aqui o caderno Happy, ele é tamanho colegial, tem essas folhinhas todas coloridas, também tem pautada no meio. Aqui também tem o bloquinho craft da Eagle, em formatinho de coração, e esse super caderno da Oba com os discos coloridos, olha que lindo. Elas escolheram a capa Rainbow, que tem essa estampa aqui, ali no site também tem outras. Aqui vem metade pontilhado, metade pautado, e vem também uma pastinha aqui atrás, olha que fofura. Vou escolher um brinde bem especial, elas usaram o cupom FESTA, então vai ganhar brinde em dobro. E esse daqui é o pedido da Roselene, ela garantiu esse caderno maravilhoso da Oba, ele é metade pontilhado, metade pautado. A Rosi sempre compra pra ela e pra filha dela, que é a Bela, e ela sempre faz umas escolhas bem maravilhosas. Aqui tem canetas com glitter, que é a Cigelix, caneta gel branca da Molin, uma preta da A1 Molin também, e várias canetinhas perfumadas da New Pen. São 10, elas compraram o kitzinho, então todas elas têm um cheirinho diferente. Mais um pedido da Roselene e da Bela por aqui, as meninas compraram vários bloquinhos bem lindos. Esse aqui é um craft da Eagle, em formato de coração, todos os lançamentos da linha nova da Geocar, que é a linha Good Vibes. Elas compraram dois bloquinhos de cada modelo, então aqui a gente tem o azul, que é o Faça Acontecer, o lilás, Comece Acreditando que é Possível, e o rosa antigo, Pequenas Notas para um Grande Dia. Aqui também tem o kitzinho de marca texto, com seis cores novas, e também essas borrachinhas bem fofinhas que vêm no pacotinho. E pra fechar, também tem esse kit de canetas da Jocar também, que são oito cores. É o pedido da Gisele, ela comprou várias coisas muito legais, tem essa fitinha de comidinhas, que é da Tilibra, tem também essa brush, que é super legal, da BRW. Ela escreve de uma cor, você passa a ponta branca e ela fica dessa cor aqui de baixo. E aqui também tem as canetas metálicas da Molin, são seis cores no total. E temos também novidades da Jocar, o marca texto cinza, o rosa antigo e também um glitter da Molin. Estamos começando a embalar correios, a caixa vai bem bonitinha, ó, vai o carimbo, vai a nota, vai a etiqueta, tudo tem a nossa logo, tudo bem padronizado. Aqui no pedido da Raquel tem esse super kit de brushes, doze cores vibrantes, tem essa super ponta, é muito legal pra quem tá começando, pra quem já gosta de fazer letrem ou colorir. Também tem esse lançamento da Jocar, seis cores de marca texto, tem cereja, rosa antigo, tangerina, azul claro, cinza e turquesa. Também tem um kit bem legal da CIS, que é o tip line, pontinha bem fina. Essa caneta aqui é ótima da Jocar, que é o modelo My Tech, cores básicas. Também tem dois tipos de bloquinho, um que é o modelo vintage, que tem essas cores aqui bem lindas e também tem um na cor preta, que é bem fofo. Pra cá temos esse super kit de marca texto glitter da BRW, com cinco cores e tem bastante brilho, é bem bonito. E também um caderno Happy Colors, que tem as folhas coloridas. E esse super pedido, cheio de bloquinhos bem lindos, é da Elaine e ficou perfeito, gente. Aqui tem bloquinho da Jocar, eles são lançamentos, então tem o rosa, tem o azulzinho, esse lilás que é uma fofura. Também tem a marca texto que é lançamento, kitzinho francês, uma wash bem linda da BRW e vários outros bloquinhos bem coloridinhos. Tem esse aqui que é de flor, o de setinha, esse de estrelas e também tem dois de coração, um modelo craft e o outro coloridinho também. Na parte dos bloquinhos, a Elaine também comprou esse modelo, que são seis diferentes de formatinhos. Tem também marca texto em gel, esse aqui é o conjuntinho com quatro da BRW. Um kit de marca texto, esse aqui é da Moline, ele é de glitter, então vem seis cores aqui dentro. E também um outro kitzinho, mas esse é de brushes da BRW, são seis cores no total. E pra fechar o pedido da Elaine, ela comprou vários tipos de canetas. Então a gente tem aqui várias canetas em gel, tem na Hashi, tem também essa aqui da Molin que é ótima, que é a Molin Raigel. Uma da Cis, que é a Cis Gelix, que é ponta bem fininha. Um kitzinho das apagáveis da Hashi, uma preta, uma azul e uma vermelha. Também temos a branca da Hashi, que é bem fininha, prata e dourado, também Hashi fininha. E essa daqui, que é a Unibow Eye, que é o modelinho micro, que é perfeita. A Elizabeth sempre arrasa nas escolhas, e não foi diferente dessa vez, ela também comprou o kitzinho das apagáveis da Hashi. Também coloquei brinde da BRW. Esse produtinho aqui é maravilhoso, que é o marca texto da Jocar, na cor turquesa. Um kit perfeito das Hashi coloridinhas, vem também a cor branca aqui nele. E também um kitzinho de washtapes da BRW, além dessa super prancheta do Harry Potter. E esse daqui é o pedido da Regiane, tem também esse bloco maravilhoso, mais de 550 adesivos. Tem também lançamento da Jocar, aqui tem bloquinho de pochete, tanto lilás quanto azul, bem lindinho. Borrachinha também, que é lançamento. Clips colorido da BRW, várias e várias canetas perfumadas. Até postei aqui pra vocês um vídeo mostrando com detalhes. Então aqui tem com cheirinho, ó, tem tutti-frutti, lavanda, morango, chocolate. Também tem as marcas textos com glitter da Molin, ela comprou roxo e amarelo. E olha quanta caneta Hashi! Também mostrei pra vocês no vídeo que eu postei, e elas são muito, muito legais. E olha, gente, borrachinha bem fofa. E o próximo pedido é o da Letícia, que comprou essas canetas em gel da Jimmy, que são lindas aqui, aqui, de pastel, com seis cores. Tem também o pochete preto da Molin com a caneta gel branca, que é o nosso combo mais vendido do site. E claro que tem as canetinhas perfumadas da New Pay, preto azul e vermelho. Então é morango, café e tutti-frutti. E esse aqui é o pedido da Amanda, que eu fiquei muito apaixonada. Ela pediu vários produtos que eu amo, inclusive marca-texto apagável, que é esse aqui da CIS Lumine. Também tem fitinha decorativa de comidinhas, marca-texto com glitter, ela comprou na cor rosa. A nossa borrachinha com a vassourinha, na cor lilás. Também tem aqui o nosso combo mais vendido do site, que é o pochete preto com a caneta gel branca. E pra finalizar o nosso vídeo de hoje, trouxe pra vocês o pedido da Lorena. Até gravei ali pra rede vizinha, pro TikTok, que inclusive tá muito incrível ali. Tem uma campanha muito legal de Dia das Mulheres, depois acompanhem. Vou deixar meu arroba pra vocês. O primeiro produto que ela comprou foram esses marcadores aqui, que eles são apagáveis. São da Lumine, muito lindos. Também tem marca-texto com glitter, esse daqui da Molin, ela comprou o kit com seis. Tem a fitinha de cenoura, a colinha colorida triangular da Léo e Léo, muito legal. Cola em fita também, bem divertida. Tem oito metros de cola, ela funciona como uma fita corretiva. É bem legal. Várias e várias canetas, mas antes também temos borrachinhas. Essas daqui que são perfumadas da Tilibra. Morango, abacaxi e melancia. E também tem a borrachinha polêmica, né? Que vem com a vassourinha. Muito linda, super bacana. Ela comprou duas cores, na lilás e na rosa. E vários tipos de caneta. Essas daqui são perfumadas da New Pain. Tem banana, tem café, tem morango. E também tem a de chocolate. Além das hachis. Ela comprou na cor preta e na cor branca. Várias e várias unidades. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueçam de deixar o like, de comentar um produto que vocês amaram conhecer por aqui. E também vou deixar um cupom pra vocês aproveitarem, tá bem? Um beijo, até o próximo vídeo. E tchau, tchau. Tchau, tchau.